Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no The Last of Us Parte 2 na versão remasterizada para dar continuidade aí na nossa série. E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais e também ativa o sininho para você receber todas as notificações dos novos vídeos, fechou? Então vamos embora galera, nosso objetivo hoje é ir até a estação de TV. A gente já explorou essa região aqui no vídeo passado. Ah, se eu não me engano, acho que não salvou não, mano, eu tinha luteado essas casas. O Tom me disse que seria possível. Isso mudou alguma coisa para você? Não. Eu tinha luteado essa casa, mas parece que o jogo não salvou. Exato. Ó galera, esse aqui eu tinha luteado, mano. no ano do vídeo passado. Agora sim. Agora sim eu peguei a negativa. Nossa mano, achei que tinha salvado isso aqui galera. Salvou nada. Vou pegar esses lutes aqui rapidão. Tinha um bilhete aqui, eu acho que os bilhetes salvam, né? Ah, é verdade, os bilhetes salvam. Agora os recursos não salvam não. Uh, olha o espirro. Mano, eu não sei, mas eu não consigo fazer aqueles espirros que a galera espirra. Não consigo, rapaziada. Tem muita gente que consegue, né, espirrar silenciosamente. Imagina se eu tivesse... Se eu tivesse no apocalipse zumbi e eu não pudesse fazer barulho. Só imagina, mano, o desastre. Aí dava vontade de espirrar. Coitado de quem fosse sobreviver. Um apocalipse zumbi comigo. Coitado. Ia dar muito ruim. Eu acho que essa casa aqui já foi, hein? Pegamos tudo lá em cima. Eu lembro que tem outra casa. Acho que aqui no fundo tem uma área aqui de churrasqueira. Ver se tem recurso aqui. Não. Acho que é essa casa. Essa aqui não dá pra subir lá em cima. É, vai ficar louco. E se, sei lá, a gente tivesse dados importantes? Parece que eles não ligam pra isso. Bora, rapaziada. Tem uma coisa estranha. Por que não mataram você e o Tommy quando puderam? Sei lá. Parece descuidado. Talvez sejam burros. Talvez... Ah, essa casa é aquela casa. Ah, essa casa é aquela casa. Poxa. Poxa. Nessa casa a gente já entrou, minha filha. Ou não? Qual era o nome da garota no bilhete? Pera, já entramos aqui. Pera, já entramos aqui. Lia. Era ela... Ah... Era aquela da trans? Não. A única coisa que eu lembro dessa é o som dela chorando na cara do filho da puta sádico que eu retalhei. Como você quer fazer com ela? Descobrir o que ela sabe. Descobrir cadê os outros e avançar daí. Você vai perguntar o motivo deles? Aham. Isso aí faz lembrar de algo que o Joel contou do passado bem? Hum. Nada de novo. Qual é a probabilidade dele ter feito coisa que você não sabe? Alta. Ele não era... Do tipo que conta muito. Ah, precisa de alta. O que será que o Joel me acha disso tudo? Ele deve saber mais de todo mundo que se encrencou com o Joel. Hum. Gastei um kit à toa. Achei que eu tinha álcool. Tem uma porta ali, mas eu acho que a gente não consegue entrar nela. Deixa eu dar uma conferida aqui. Isso não dá. Bora. Bora, Gina. Agora sim, galera. Estamos continuando o vídeo exatamente onde a gente parou. Eu já tinha noteado isso. Meio que ainda dá pra ver os prédios. Que como? Deixa eu ver. Merda. Tô ficando com fome. Ah, é? Então, para de falar disso. Ah. Catei essa garrafa, essa porra. Por aqui. Ela não é mesmo uma chocatriz? Tava cavalgando. Não é cicatriz. Bom, então as cicatrizes devem matar. Ah, cuidado. Vamos fazer o serviço para poder voltar e comer, tá legal? A gente não vai achar ela dos cicatrizes e dos infeccios. Ótimo. Então a gente acha o corpo e traz de volta. Só para, Lobi. O que? O que? Eu vi que tinha mais gente. Velho, eu vi outra pessoa aqui, mano. Não tô doido, não. Ali, ó. É uma mulher. Tinha mais? Eita, poxa. Pior que eu não tô vendo, mano. Achei. Mano, a durabilidade do taco já era. Merda. Você reconhece algum deles? Não. Nossa, a quarentena é enorme, né? Ela é grandona, sim. Acha que os lobos estão todos espalhados por ela? Tomara que não. Alguma coisa aqui? Tralha de Halloween. Essas coisas aqui são engraçadas. Não curto muito. Não, não. 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 Vamos lá. Vamos lá. Galera, eu vou dar uma olhada nesse posto aqui. Eu vou dar uma olhada nesse posto aqui. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada nesse posto aqui. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Boadinha. Eu vou dar uma olhada. A quarentena tá lotada. A gente só precisa de um minuto pra conversar. Vai fazer ela falar? Caraca, mano. Se eu precisar. Desse revólver aqui a gente já tá lotado. Eu vou dar uma olhada. 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 Engraçado, né? Engraçado, né? Engraçado, né? Teve uma troca de tiros ali fora. Era pra esses infectados estarem loucos aqui dentro. Mas beleza. Acho que é só. Dá uma olhada aqui nessa parte de dentro, né? Da biblioteca. Biblioteca? Aqui é uma biblioteca, eu acho. Bora. O que eu olhei? Olhei. Bora sair daqui. O jogo é top demais, cara. Que isso. Ah, nem sei, galera. A gente tem que ir em direção à estação de TV, né? Vambora. Eu acho que a gente pode descer. É. Cara, eu não sei se eu deixei muitos recursos pra trás, viu, galera? Porque essa parte aqui do mapa é uma área bem aberta, né? Tem vários edifícios pra gente poder procurar recursos. Vou dar uma outra olhada nessa parte aqui de baixo. Vou dar uma olhada aqui, ó. Tinha inimigos aqui embaixo. Agora eu não sei se tem ainda. Vou pegar esse tijolo aqui. Será que faz falta? Será que faz falta? Será que faz falta? Ai, caraca. Não é recuar. A gente tá aqui convocado. Demorou meses pra limpar essa área. Segura um barulho. Tchau. Eu vi que tem um ali e tem outro desse lado de cá. Ah, poxa, mano. De cara com dois aqui, galera. Pudeu, rapaziada. Cê é louco, mano. Mano, dá pra pegar todo mundo aqui, ó. Eles vão subir. Bom, eu acho. Bala, mano. Bala. Ficou! Ah, cara! Acaba com isso! Acaba com isso! Caraca, mano! Você tá bem? Tô. Tem como sair daqui? Agora lutear, né, galera? Caraca. Tchau, tchau. Ei, acho que é por aqui. Não, a gente vai ter que ir lá embaixo do tchau, minha filha. Dá pra pular aqui? Parece que dá. Deixa eu ver uma garrafa aqui. Galera, acho que dá até... Não, pra subir, não. Ah, tem uns caras aqui embaixo. Nu. Não tem nada aqui, mano. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Bom, aqui já foi. Aqui também já foi. Tem que embutear, galera, porque faz falta, mano. Uma munição ou outra. Pegar álcool, pegar pedaço de pano. O louco, velho, tinha ninguém que não tinha. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Mano, aqui deve ter muito recurso. Mano, aqui deve ter muito tempo. Mano, aqui deve ter muito tempo. Ainda está cheio de recurso do mercado. Deixa eu usar um kit aqui. Mano, aqui deve ter muito tempo. Mano, aqui deve ter muito tempo. É, eu acho que aqui já foi, viu, galera? Bastante recurso mesmo. Vamos lá. 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 Aê, Dina. Uhum. Me dá a mão. Aê, aquele prédio redondo. Parece a estação de TV do seu mapa. Parece. Bora. Printzinho aqui, nato. Já vou tirar aqui, viu, galera. Não sei como eu ia ter conseguido isso tudo sem você. Olha só você. Cala a boca. Eu nunca ia deixar você se meter no seu celular. Que porra foi essa? Foi pra uma armadilha. Uma o quê? Armadilhas explosivas. Toma cuidado onde pisa. Ah, não. Ah! Ah! Vamos lá. Vem cá. Acho que a gente tem que descer. Momento thumbnail, né? Véi, esse joguinho é maravilhoso. Cada detalhe do jogo é insano. Dá uma olhada aqui em cima. Calma, Dina. É Dina o nome dela, mano? Eu tô falando Dina, mas eu nem sei se pronuncia Dina mesmo. Tem que lutear, ó. Achando o quê? E aqui a gente já tem uma visão também, ó. Privilegiada. Armadilha em todo canto. Bora. Tem lobos? Não vejo nenhum mais. Não dá pra saber. Tem que ter cuidado com as armadilhas. Ellie? Porra. Eu tô bem. Bora. Essa carulha. E se não estiver mais lá pra me enxergar? Eu não quero pensar em mim, sua vó. Pode ser uma boa pra enfrentar as horas. Ah, seria uma boa solução. Mas aí a gente ia explodir alguns retardatários. A gente bota placas. Aí, olha. Quem você acha que é? Alguém querendo que a gente sinta o amor dela. Acha que ela tem a ver com os lobos? Eu não sei. É bizarro pra caralho. Ah, puta merda. Foram todos alvejados. Achei que tava vivo. Ai, olha. É do Tommy. Os infectados sacanearam esse aqui. Você tá bem? Tô. Desculpa. É só o cheiro. Tá bom. Ele deve ter fugido a pé. Você tá bem pra continuar? Tô. Tô bem, sim. Sério. Tem uns negocinhos brilhando aqui, ó. É loot, né, galera? Mano, é muito bonito o jogo, galera. No YouTube, vocês não têm a percepção que eu tenho. Porque no YouTube derruba bem a qualidade. Apesar que eu tô upando em 4K. Com a melhor qualidade possível. Mas, mesmo assim, ainda o YouTube derruba um pouco a qualidade do vídeo. Galera. Muito bonito. Boston não era assim, era. Não rolou uma guerra civil total em Boston. Os vagalumes nunca resistiram a esse conto. Não tô vendo, Lucas. Não. Mas melhor não contar com a sorte. É, galera. Agora a gente já está chegando. Mais corpos. Mais corpos baleados. Tome com certeza veio por aqui. Bora tentar por aí. Nossa armadilha. Nossa, tem muita armadilha, velho. Dá pra passar por cima dos carros sem armar as armadilhas? Dá pra passar por aqui, ó. Não sei, mas eu acho que não precisa... Explodir a cesar. Mano, aqui dá pra passar, ó. Será que não? Aqui no meio, ó, dos carros? Porque se explodir, eu tô com medo de chamar infectado pra cá. Nossa, ali dentro tá cheio. Caraca, velho. Eles cobriram mesmo a área. Não deve passar muita gente aqui com tudo isso. Pelo menos isso, né? Galera, tá cheio de armadilha, tá? Muita armadilha. Ali na frente já tem outra. Ah, meu bem, dadinho. Tá com cara de não ter loot aqui, não. Academia de luta. Galera, eu tô lotado de recursos. Opa, melhorar a arma. Vamos ver, né? Se vai dar pra melhorar alguma arma aqui. Tô usando bastante as pistolas. Essa aqui, ó, a gente encontra bastante munição dela. Eu dei uma melhorada já na estabilidade, né? Agora é a recarga. Cadência de tiro. Substituir a mola do cão pra aumentar a cadência de tiro. Pode ser isso. Tirar um pouco mais rápido. Dá um up aqui nas nossas armas. Pô, esse jogo é maravilhoso, mano. Um dos melhores jogos que eu já joguei, com certeza. Dá pra fazer mais upgrade nela, não? Recarga e dano. Troque o cano para dar disparos mais potentes. Lógico que eu quero. Agora é uma lapada só. Bum! Hein, olha o tamanho que ela ficou agora. Eu acho que dá pra fazer o último upgrade, hein? Recarga. Bora. No, galera, gastei todas as peças que eu tinha. Ela tá 100% upada agora. A nossa... É revólver, né? Revólver, pistola é essa aqui. Tudo aprimorado já. Depois agora... Depois eu acho que eu vou pra escopeta. Melhorar completamente a escopeta. Galera, vou finalizando o vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente dá continuidade na nossa série. Exatamente onde a gente vai parar aqui hoje, ok? Pra você que assistiu o vídeo até aqui, pode deixar nos comentários armadilha, tá bom? Tá cheio de armadilha aqui, mano. Um passo em falso já era. Então, deixa aí nos comentários armadilha, fechou? Finalizando, então, falou e fui!